Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês um Droid RPG News rapidinho só pra avisar que o jogo Arena of Valor já está disponível na nossa Play Store, então vou estar deixando o link dele aí na descrição do vídeo, então vai lá, baixa, que logo logo vai ter várias gameplays aí do game pra gente, que é o melhor Moba Mobile atual, né? Agora está disponível aí pra gente, todo em português, todo bonitinho, servidor latino-americano, ping, uma delícia e o suporte maravilhoso da T-Cent, né? O servidor está temporariamente indisponível, mas você já pode garantir o seu download, né? Então fica aí tentando entrar que daqui a pouco eles liberam o servidor pra gente estar jogando. E bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Obrigado a todos e valeu!